Arnaldo, Cassiano, quais as armas o Ocidente tem contra a invasão de Taiwan? As mesmas usadas contra a Rússia? Não, acho que ali a coisa fica um pouco diferente. Primeiro assim, a gente não tem propriamente nenhum... Apesar do que foi dito pelo Biden recentemente, a ideia da política externa americana é manter uma ambiguidade supportive, uma ambiguidade que dê apoio à Taiwan. Então assim, primeiramente, a gente não sabe se fosse haver uma tentativa de invasão como os Estados Unidos e a OTAN e outros países iriam de fato se envolver com aquilo. Em segundo ponto, pela ideia que me passa, o comentário do Joe Biden, eu acho que ali seria um pouco mais... Haveria um pouco mais de envolvimento americano do que pura e simplesmente a ideia de enviar armamento, como é o caso feito na Rússia. A Ucrânia e Taiwan são países completamente diferentes. E aí eu não sei se eu vou ser bloqueado pela China por ter falado que Taiwan é um país, mas independente disso, são países completamente diferentes. A dinâmica toda é completamente diferente. Mais do que isso, quando eu vejo a Rússia, que fez um trabalho desde 2014, 2016, quando anexou a Crimea, fez um trabalho de desvencilhar do sistema econômico global e ficar mais independente para justamente poder, quando tentasse alguma coisa de novo, não sofrer tanto com sanção, no caso da China, a gente tem um decoupling, uma separação do mundo ocidental completamente menos trivial. A China está bem interligada com vários e vários mercados globais, incluindo o mercado americano. Agora, saiu hoje uma notícia dos Estados Unidos querendo atrasar um pouco a capacidade chinesa de produção de chip, a evolução que eles estão fazendo de produção de semicondutor, e eles estão tentando fazer isso através de, começaram a ameaçar, poder cortar a importação de maquinário, que é importante para aquele tipo de coisa, que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos têm tecnologia, a China não tem essa mesma tecnologia. Então, aquilo ali pode fazer o quê? Pode atrasar um pouco a capacidade deles de acelerarem o mercado de produção de semicondutor ou chip, como você quiser chamar. Mas que é um mercado claramente relevante. Não à toa, os Estados Unidos passaram semana passada, semana retrasada, um plano, uma bill, um projeto de lei que viabiliza o financiamento cavalar ali, justamente para auxiliar operações que queiram fazer fábricas de semicondutores nos Estados Unidos para garantir justamente a não dependência de, por exemplo, a TSMC em Taiwan, que pode ser um território eventualmente passando por um conflito. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente tem um vínculo muito mais complicado de quebrar entre Estados Unidos e China do que Rússia e Estados Unidos. Não obstante, além disso, a China, por exemplo, não tem... Isso é outra coisa que muda ali no conflito. A Rússia, quando entra em um conflito e você tenta cortar as asinhas dela, você tem uma dependência de várias commodities russas, básicas, que você não tem com a China, por exemplo. Com a China, você tem codependência de outros fatores que não aqueles. Então, aquilo ali, melhor ou pior, é discutível, mas muda completamente o cenário das duas posições. Em terceiro lugar, e esse é o ponto que eu acho que torna menos viável um conflito direto armado ali, é o quê? Quando você olha o Putin, você não vê a mesma... Agora me fugiu a palavra. Quando você olha o Putin, você vê muito aquela questão de... Ele era mais frio e calculista antigamente. Hoje em dia, eu vejo muito aquela ideia de querer bater de frente e peitar e mostrar que é o cara. E quando você vê o Xi Jinping, você vê uma pessoa e aí voltou a palavra, você vê o pragmatismo muito mais presente. Eu vejo ele muito mais focado. Você está começando a ter agora sinais de civil unrest, que é um termo que eu uso frequentemente aqui com vocês, onde o quê? Começando a ter um pouco de levante civil numa situação que levante civil nunca é positivo, porque a China é basicamente uma autocracia. Levante civil é geralmente o que derruba esse tipo de coisa, cortando a cabeça, olhando a cabeça da galera que manda. Então, assim, em autocracia, você tem aquele controle, aquele gerenciamento da população que civil unrest, levante popular, não é uma coisa que eles querem. Não à toa, você viu o reflexo e aí tempos atrás outra situação, mas Tiananmen Square, aquela situação, aquela foto famosa da pessoa na frente do tanque, não deixando o tanque passar e tal, que foi um massacre violento. Por quê? Porque você, quando você tem uma autocracia, você tende a controlar a população para que não tenha o levante, porque, obviamente, a população unida como um todo é muito maior do que o corpo dominante daquele negócio. Então, nesse momento, você está tendo alguns levantes por causa da questão de propriedade de mercado imobiliário, algum nível de civil unrest, algum nível de incômodo. Junto a isso, você tem uma China que está conseguindo alcançar alguns objetivos no que tange o crescimento econômico agressivo. Certo? Então, ela está começando a se ver com possibilidade de eventualmente no futuro dentro dos planos passar a economia americana. Ao mesmo tempo que você está vendo uma incapacidade de manter o que eles faziam até pouco tempo atrás, que é o quê? A gente vai crescer X% e vai crescer X%. Recentemente, pela primeira vez em muito tempo, eles falaram, olha, a gente não sabe qual é o número que a gente vai conseguir crescer. Para eles, que conseguem dizer o número, inventar o número, não ter coragem de publicar o número, é algo grande, é alguma insegurança. Você tem questões que eles estão tentando tomar de frente, que é o quê? Natalidade no país para manter o crescimento populacional, para que você não tenha eventualmente o conflito de muito mais gente dependendo do sistema do que a gente alimentando o sistema. Esse conjunto como um todo, unido à codependência de tecnologia, maquinária, e aí eu digo codependência porque não são só eles que dependem, os Estados Unidos também dependem de uma quantidade considerável de coisas ali. Então, nenhum dos dois, não é à toa que o Trump não conseguiu simplesmente desvencilhar os dois, porque não funciona assim. Está tão entrelaçado hoje em dia que é difícil você simplesmente desvencilhar. Não é a mesma relação que tem com a Rússia, por exemplo. E mesmo a Rússia, a Alemanha, por exemplo, está vendo que não é tão assim. Por escolhas que foram feitas, questionáveis, mas independente disso, tem uma ligação, um vínculo muito mais forte e ainda assim não se compara. Então, pelo pragmatismo do Xi Jinping, pela situação como um todo que ele está passando, de algumas partes, mostrando o potencial dele alcançar o que ele se dispôs a alcançar. E ao mesmo tempo, tendo que lidar com algumas questões internas, eu não acho que ele se veria estimulado a ir quebrar o pau com relação à Taiwan. E aí agora a gente tem que ver justamente qual é a questão, o quanto, o que a Nancy Pelosi vai fazer, se ela vai de fato à Taiwan, que dia ela vai, eles não vão divulgar isso porque tem uma questão de risco para ela que é óbvio. quem divulgou de que ela iria para lá foi o governo de Taiwan e a gente não sabe o quanto aquilo ali não é para justamente despistar ou sentir a reação ou alguma coisa do gênero. Então, tem toda uma geopolítica e uma diplomacia e jogo, spy games, não chega a ser um jogo de espião, mas assim, de sentir um ao outro mais no tato do que propriamente através de uma forma formal. mas aquilo dali é o que vai dar para a gente o norte, mas eu não vejo para ele o estímulo de entrar num conflito militar nesse momento. Claramente não para os Estados Unidos, mas não vejo o Xi Jinping se metendo nesse, eu acho que ele teria muito mais perda do que ganho em levantar mais essa frente de batalha dado que ele tem de questões para resolver dentro do próprio país. É um despêndio considerável de grana, é um despêndio considerável de atenção, de foco, não acho que seria, não acho que para ele, não acho que ele veria como a melhor opção. Diga-se de passagem, esse tipo de avaliação que eu fiz agora é justamente uma das coisas que eu vejo como relevante, que eu comento eventualmente no canal, de compreender a forma de pensar dos atores políticos que podem tomar decisões que façam diferença nos investimentos. Luiz, outra dúvida, a guerra, a tensão de China e Taiwan parece ser inevitável, e aí ele coloca a minha opinião, acho ótimo, perfeito, minha opinião depois que Xi Jinping falou para o Biden sobre mexer com fogo. Vale lembrar sobre esse ponto especificamente que não é a primeira vez que ele ameaça, troca de bafafá acontece direto. Lembrem do Trump dizendo Fire and Fury, a frase não me foge. E ele continua, quais os impactos mundiais dessa disputa? Depende do que acontecer, depende do que acontecer. se você lembrar, não pouco tempo atrás, o pânico que se instalou durante um certo período do conflito entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia está invadindo a Ucrânia, você tem o quê? Você tinha o Putin falando de forma beligerante de uso de arma nuclear. Não aconteceu nada, mas falou um monte de coisa. O que eu acho que tem que se entender em conflito geopolítico, e isso não é a primeira vez, se você pegar um histórico do que foi dito pelo Xi Jinping em várias situações, se você pegar um histórico do que foi dito pelo Xi Jinping, se você pegar um histórico do que foi dito pelo Putin, se você pegar um histórico do que foi dito por uma cacetada de chefe de Estado, você vai ver que a galera fala uma cacetada de coisa e que não é bem por aí. Você tem ali um efeito, quando um chefe de Estado fala alguma coisa, você tem várias questões para avaliar. Primeiro, qual é o efeito político que ele está tendo, que ele pretende ter para a população local, porque isso tem relevância. Segundo, qual é o efeito político que ele tem para o interlocutor, para com quem ele está falando? Então, quando o Xi Jinping fala aquilo, o que ele quer dizer? no meu livro, quando o cara fala quem mexe com fogo se queima, está deixando consideravelmente vago o que vai acontecer. Quando eu quero deixar claro o que vai acontecer, eu falo, se você botar a Nancy Pelosi em Taiwan, eu vou lançar um míssil naquela jossa. Isso é ser claro. Isso é deixar claro. Por que ele não deixa claro? Porque ele quer algum nível de espaço para poder remanejar o que ele disse. Não, eu quis dizer mexer com fogo que eu ia cortar completamente a exportação da XIM para vocês. Vocês não vão mais ter roupa de adolescente. Essa brecha que se deixa entre falar eu vou mandar um míssil na cabeça da tua deputada, da presidente do Congresso. Do Congresso não, da Câmara. A presidente do Congresso é o... É o... Bom, no caso ali do empate é a Kamala Harris para desempatar voto, mas o... Ah, agora me fugiu o nome dele. De qualquer forma o democrata lá. Se você quer deixar claro, você deixa claro. Então, assim, a ideia de que o cara falou grosso, ele vai fazer alguma coisa? Olha, cansa-se de ouvir chefe de Estado falando grosso. Tem um exemplo aqui no Brasil. O Bolsonaro falou no 7 de setembro passado grosso com o STF, foi no dia seguinte ou dois dias depois ele estava batendo papo e tomando um café com o Alexandre de Moraes. E aí falou grosso de novo. E aí aliviou de novo. E aí não sei o quê. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que quando um chefe de Estado está falando, ele tem várias coisas para levar em consideração. Um efeito geopolítico daquilo, o efeito com o interlocutor, o efeito na política local e por aí vai. O Obama, durante um bom tempo da presidência dele, aliás, diga-se de passagem, isso é uma vergonha, mas a minha opinião, mas o Obama, durante um bom tempo do governo dele, não resolveu a questão do casamento homossexual e por aí vai. É porque ele achava que era um grande problema? Não, é porque ele tem, ele quando toma aquele tipo de decisão, ele toma a decisão baseado no que ele acredita à pessoa, no reflexo que aquilo ali vai ter nos votos deles depois. Não é à toa que a gente tem toda uma discussão de AOC, a Alexandra, o Cásio Cortez e o Desquare ali, as mais progressistas no Congresso americano que são democratas, dificuldade de lidar com o Biden porque elas acham o Biden centrista demais. Então assim, isso tudo tem que ser levado em consideração quando você fala ali que o Xi Jinping falou, o Xi Jinping fala coisa direto, não é a primeira vez que ele fala grosso, certo? E não quer dizer que efetivamente vai acontecer alguma coisa, tá? Então acho que é isso que tem que levar isso em consideração. Quais o impacto, o impacto vai ser visto à medida que as coisas foram acontecendo. A gente nem sabe ainda se a Nancy vai de fato pousar em Taiwan, tá? Então assim, por enquanto nada acontecendo. Mais do que isso, pragmatismo do Xi Jinping não me parece puxar uma vontade de ter uma guerra global efetivamente, tá? E aí